Oi, meus amores! Bem-vindos a mais um Júlia Descobre. Hoje, a mineira aqui resolveu dar uma volta pelo centro de São Paulo. Muitas ruas aqui ainda mantêm aquele ar antigo, ruas só para pedestres, prédios com arquitetura histórica, o que mantém um pouco da memória de São Paulo. Todo paulistano que se preze quando olha para o alto e vê a bandeira do Estado preso ao mastro do edifício Altino Arantes já se identifica. O edifício foi inaugurado em 1947 e por 20 anos foi o mais alto de São Paulo. Até hoje é referência para a cidade. Olha esse rau que coisa mais linda! Eu confesso que esse lustre maravilhoso eu queria usar como traje típico do Miss Universo. Brincadeira! Vamos lá? Vamos subir? Por fora, o edifício Altino Arantes continua igual, mas por dentro foi totalmente revitalizado para se transformar num centro cultural incrível, o Farol Sotandé. Cada andar tem uma experiência. Esse espaço conversa com as artes, com a moda, com a gastronomia. Tem esse loft aqui maravilhoso e até uma pista de skate indoor. E aí, vamos conhecer os andares? Música Chegamos ao vigésimo andar e olha com quem eu dou de cara. A Hebe. A exposição Hebe Eterna com curadoria de Marcelo Dantas conta a trajetória desse ícone das comunicações, Hebe Camargo. Eu estou doida para entrar e ver tudinho. Vamos? Música Uai, quem sabe alguém me descobre aí vendo agora, né Hebe? Música Eu amei a exposição, gente. Achei uma gracinha. Mas ao vivo é muito melhor, então eu recomendo que vocês venham. Música A gente está agora no vigésimo segundo andar. Aqui, a renomadíssima Regina Silveira apresenta a obra Up There. É tão poética que a gente fica até mais calma aqui dentro. A obra sugere uma viagem infinita e tem como ambientação sonora o pianista Rogério Rochlitz. Música Caramba! Que lindo! Gente do céu, você fica até perdido o real aqui dentro. Música No vigésimo terceiro andar, que é onde a gente está agora, fica a instalação do francês Cerre de Salat, Beyond Infinity. Gente, aqui é muito louco. Dá vontade de ficar fazendo foto e vídeo para o Instagram o dia inteiro. Eu simplesmente amei. Essa instalação é uma obra multissensorial, que mistura espelhos, luzes, música e arte fractal. Tem uma obra assim, meio de sonho, que as imagens se multiplicam infinitamente e a gente até perde um pouco da noção de realidade. Eu adorei! Gente, não é incrível esse espaço? Se você está gostando das minhas descobertas, se inscreve no canal e não esquece de ativar o sininho para receber as notificações. Música Chegamos ao mirante do vigésimo sexto andar. Daqui de cima dá para ter uma visão dessa cidade gigantesca. E dá até uma emoção de ficar pensando na história que tem por trás de cada uma dessas janelas. Muito lindo! Bom, eu estou cada dia mais apaixonada por essa cidade. O Júlia Descobre de hoje passou pelo Farol Santander. E pelo que a gente viu, como essa cidade é grande, ainda temos muitos lugares para conhecer e explorar. Então é um até já, né, meus amores? Te vejo no próximo Júlia Descobre. Beijo! Música